Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CPTS 11, vale a pena? Vem saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é gestora, segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Nós temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de seja membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a alguns benefícios como acessa antecipada a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Eu tenho um segundo grande objetivo esse ano, até o final do ano, eu quero ver se eu consigo tirar uma certificação CEA. Essa certificação é cara, é lá em São Paulo, então teria passagem, hospedagem, dentre outros. Quer nos ajudar com esse nosso grande objetivo? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Fazendo essa doação, vocês vão nos ajudar imensamente. Eu estou fazendo serviço de mentoria, consultoria, aconselhamento, estruturação de carteira. Se tiver interesse e quiser ajuda nessa estruturação, manda uma mensagem aí pro canal, pro e-mail, amuinvest.com, que eu explico melhor. Eu tenho dois canais secundários que eu estou tentando monetizar esses canais, a Mudicas e a Mu Fiagro. Um voltado para concurso público e o outro somente sobre Fiagro. Se quiser nos ajudar nessa nossa empreitada, se inscreva nos canais só para ajudar, nem que você não tenha interesse. Desde já, agradeço imensamente. O link dos canais vai estar aqui no comentário fixado. Esse fundo imobiliário é um fundo de papel, um fundo de recebíveis imobiliários. Ele foi lançado no mês 8 de 2014, ele é de base 100, Capitânia é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e é um dos fundos com maior liquidez no nosso mercado. Ele tem uma negociação de, em média, 8 milhões e 290 mil por dia de negócios. Os usuários do site aqui dão nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com 2,75% e ele conta com quase 28 milhões de cotas. Em termos de PVP, o fundo está sendo negociado muito próximo ao valor justo dele. Então ele está no PVP de 0,99 porque ele tem um patrimônio atual de 2,612 bilhões e o mercado está aceitando pagar 2,591 bilhões. Então hoje as suas cotas valem 93 reais e o mercado está aceitando pagar 92. Tendo o março como referência, um fundo que conta com 155 mil cotistas. Nesse slide, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. 92,66 reais atualmente, 92,25 foi a mínima, então ele está bem próximo da sua mínima recente e a máxima de 101 reais. Nesse slide aqui, eu vou passar a linha dos 100 reais, que é como se fosse o VP do fundo, apesar de hoje estar menor, isso se dá em razão da marcação a mercado. Mas vamos lá. O que você observa com esse fundo é que ele é um fundo bem estável. Ele não tem muita oscilação para cima nem para baixo. Esse período aqui, de 2019, era um momento que o mercado estava eufórico. Fundos imobiliários de ações estavam muito caros nesse momento, todos os ativos bem caros. E esse fundo, em vista de outros do mercado, nem foi tanto ágil assim. Ele chegou a ser negociado a 119 na época. Logo depois, em março de 2020, vem a situação pandêmica e também era uma situação atípica. E aí o fundo chegou como um fosso lá de 80 reais. De lá para cá, a gente vê o fundo ali bem em linha com 100 reais e atualmente ele está orbitando aí esse patamar de 90 e poucos reais agora. Nesse próximo slide, a gente vê o quanto o fundo vem entregando. Então, um alerta que eu quero fazer é o seguinte, já venho avisando isso nos vídeos. Fundos imobiliários de papel, a tendência deles é que quando a inflação for controlada, que estiver no momento de queda, a tendência é que haja uma diminuição dos rendimentos entregues. O que vocês observam? Em 2018, 2019 e 2020, este fundo imobiliário, o que ele estava entregando era entre 70 e 80 centavos. 2019, pouco acima de 60 centavos. 2020, pouco acima de 60 centavos, com melhora na entrega a partir do final do ano. Então, sim, somente em 2021 e 2022 é que o fundo ficou orbitando ali acima dos 90 centavos médios de entrega. Esse fundo acabou de passar por uma 12ª subscrição entre abril e maio do corrente ano. Ele está terminando a sua subscrição aí. Virando a página aqui, a gente vê as entregas do fundo. Então, como eu disse, durante o ano todo, o fundo estava entregando próximo de R$1,00. E aí, a partir de janeiro desse ano, o fundo melhorou a entrega para R$1,10. E agora, o último anúncio dele, que ele fez, 11 de maio, data base, para pagar no dia 18 de maio, o fundo anunciou R$1,08. E aí, teve gente lá no grupo do Telegram, teve gente nos comentários, eu vi gente reclamando que caiu a distribuição no momento em que outros FIIs aumentaram a distribuição. Mas isso aqui pode ser em razão do momento da subscrição, tá? Geralmente, em momentos de subscrição, a tendência é que o fundo distribua menos mesmo, tá? Na época, R$1,08, a cotação da que fechou R$93,90, um yield de R$1,15. Como a cotação caiu um pouco, ela recuou um pouco, esses mesmos R$1,08 estão representando R$1,17. Nos últimos 12 meses, o fundo vem com um acumulado de R$13,49%. Nesse gráfico, a gente vê que muitos institucionais, muitos mesmos, possuem posição nele. Então, BCFF tem ali 1,67%, o CAFOF com 1,26%, XPSF com mais 1%. Enfim, bastante institucionais possuem posição no fundo. Aqui a gente vê os destaques que a gestora traz, tá? Então, ele fala, ó, comentário macro. Comentário da gestão, indicadores inflacionários se mantiveram altos no mês de março. O que beneficiou o fundo, foco da gestão e reciclagem de carteira, de modo a recompor parte da abertura do juro real, sem aumento de risco. E também apresentando o pipeline dos próximos embolsos e o retorno histórico da estratégia dos CRIs aí. A distribuição aqui tem a defasagem, né? Que eu tô trazendo o anúncio recente, mas o relatório é referente ao mês de abril ainda. Então, ó, 1,10% que ele anunciou na época. Os dividendos acumulados, 12,47%, o que representava uma média de R$ 1,04. As movimentações, eles compraram R$ 458 milhões em CRIs, a uma taxa média de IPCA mais 6,45, enquanto eles venderam R$ 473 milhões de CRIs, a uma taxa média de IPCA mais 6,21. O resultado, novamente, é 1,10%. Atualização monetária incorrida e não distribuída em carteira do CRI em 31 de março de 2022, estava em R$ 36 milhões, ou seja, R$ 1,32. Então, isso aqui significa o seguinte, gente, em algum momento o fundo consegue distribuir R$ 1,32. Teoricamente, isso aqui ele vai distribuir lá no vencimento do CRI. Só que, se ele ficar girando a carteira como ele gira, aí ele vai e consegue destravar parte desse valor aqui. É por isso que alguns fundos fazem esse gira-gira aí da carteira. O prejuízo não realizado em cotas de FIS em 31 de março está em R$ 25 milhões, ou seja, R$ 0,90. Prejuízo não realizado. O que isso significa, Amu? Significa que hoje, do resultado que o fundo tem, só de cotas de FIS está representando R$ 0,90. Quando os FIS voltarem ao patamar, entre aspas, padrão, patamar justo, aumentaria R$ 0,90 as cotas do fundo. Ele fala sobre a sua liquidez de quase R$ 9 milhões e o número de cotistas já passando de R$ 150 mil. Aqui é um ponto interessante, a locação dos ativos. Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes lá dentro do relatório gerencial. Mas hoje, 65% em CRIs, 34% em FIS e 0,5% em caixa. E aí, top 5 maiores devedores dos CRIs. Açaí, GTS Logística, Vinci Shopping, HBR e o Gazit Malls. E o que eu quero destacar em relação a isso? O crédito do fundo, os CRIs do fundo, são créditos corporativos, que teoricamente são créditos mais seguros. O fundo está com R$ 462 milhões em compromissadas, ou seja, 17% do PL. Eu não me lembro em relação ao último relatório que eu trouxe e eu não lembro se o valor era o mesmo. Mas por que diminuiu então, Amu? Porque esse fundo fez uma subscrição. Aí, se entra R$ 300 milhões no patrimônio do fundo, isso aqui automaticamente diminui. Então, eu não sei se com esse novo dinheiro eles vão amortizar isso aqui, vão abater parte desses compromissados ou não. Mas, uma coisa é fato. Diminuiu a exposição. O fundo tinha mais de 20% de compromissadas no seu portfólio. A alavancagem do fundo tem um custo de CDI mais 0,78, que eu não acho caro. Então, se tudo que ele estiver contratando conseguir bater isso aqui, ele está no lucro. A despesa de juros acumulada e não realizada com operações compromissadas está em R$ 111 milhões e o que representa R$ 42 centavos por cota. Sobre a carteira de crédito e a carteira de FIIs, eu vou deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. Então, aqui a gente vê. Nesse slide aqui, o que a gente consegue ver é o seguinte. O fundo, os CRIs, que ele comprou. Ele comprou CRI de FIIs listados e comprou CRI também de empresas listadas. Então, ele gastou R$ 1 milhão aqui e aí ele fala R$ 45 milhões de um FII listado nosso do setor logístico. Então, vários FIIs que estiver fazendo a alavancagem, ele foi lá e comprou. Então, ele comprou de FII listado logístico, ele comprou três. Ele comprou de FII listado aqui, de laje corporativa. E aí, os demais são de varejista listado, varejista listado e pulverizado. A taxa média de contratação do que ele fez, IPCA mais 7.48. E aqui, eu trouxe esse gráfico a título de curiosidade, só para tecer alguns comentários. Então, o que eu quero que vocês entendam? O nosso mercado está crescendo e com isso é normal. Eu fico vendo até mesmo por meio dos comentários aqui no canal. Eu tenho atraído bastante gente novata e eu fico feliz e eu espero que eu esteja ajudando e trazendo informações. Por mais, entre aspas, por mais besta que seja dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tentar ajudar e responder. Então, o que vocês observam? De 2018 para cá, olha o quanto está tendo de liquidez de área média. O nosso mercado aqueceu muito, olha o quanto melhorou. Outro ponto interessante para vocês entenderem é o seguinte. Hoje, o valor de mercado dos nossos FIS, hoje, 48 bilhões é de FIS, FIS de papel, é 35% do nosso mercado hoje. E FOFs fazendo ali mais 8%. Ou seja, os dois aqui que representam papéis, hoje já está representando mais ou menos 43% do nosso mercado. É muita coisa. Logística com mais 15%, lajes 11%, shoppings 10%, renda urbana 5%, que é um setor que eu acho que vai despontar muito e vai crescer muito. Pelo menos é o que eu espero. Residencial 6%, híbrido 4%, agro 2%, que é outro setor também que nem que seja por meio dos fiagros, acho que vai crescer muito. E também quantidade de FIS listados. Então, assim, olha quantos FIS do setor de papéis a gente possui, 77, 51 de lajes, 37 FOFs, 34 logísticos, 30 residencial, 23 de shopping, 16 de renda urbana. Só título de curiosidade. Aqui foram as compras feitas no mês, as compras que ele fez. Todos os CRIs comprados, que geram 458 milhões e todos os CRIs vendidos, aqui as vendas, que geram 473 milhões. Esse detalhe ele já tinha dito lá atrás, né? Então ele comprou a IPCA aqui, ó, média IPCA mais 6,45 e ele vendeu a IPCA mais 6,21. Teoricamente ele melhorou, né? O percentual médio da carteira. Aqui a gente vê os FIS, as movimentações. Então, as compras que ele fez e aqui as vendas que ele fez. Então ele vendeu TRX, GTLG, HBCR, tudo por meio da... ele comprou pela 476. Então provavelmente ele vendeu com lucro, né? No DRE a gente consegue ver isso com mais assertividade. Falando do DRE, aqui a gente vê o que o fundo cobra. 0,10 de taxa de administração mais 1,05 de gestão e não cobra performance. Tudo isso aqui pra mim é irrelevante. Por quê? Porque eu não sei calcular isso aqui. Então como que eu faço? Eu pego aqui as despesas do fundo e vejo o que que essas despesas representam frente às receitas do fundo. Então, vamos lá, ó. Em março, a gente vai pegar aqui, ó, 244 mais 2086, 222.330 vezes 100, dividido por 37679. Em março, as despesas representaram 6,18%. Pra mim, até 15 é totalmente aceitável. Então, muito boas taxas aí. Vamos ver se isso foi só em março ou se é uma tendência. Vamos ver no acumulado do ano, ó. 32, dos últimos 12... Acredito que seja dos últimos 12 meses. Aqui não deixa claro, né? Só tá acumulado. Então vamos lá. 32,292 mais 3,811. 36 milhões vezes 100, dividido por 464 milhões. A gente vê aqui as despesas, aqui as taxas sobem pra 7,78%. Também aceitável aí, bem tranquilo em relação às despesas. Virando a página, aqui a gente vê a carteira de FIIs do fundo. Hoje, ele tem 34% da carteira de FIIs. Então ele tem bastante FIIs no seu portfólio. E aí, dos CRIs que ele tem, 27% é logístico, 16% shopping, 13% varejo, 6% comercial, 1% educacional e mais 1,1% residencial. A gente vê também que a taxa média desses CRIs é IPCA mais 6,39, é 64% da carteira. Ele vai ter ali os outros 34% em FIIs e o restante aqui, ó, é bem pequeno em CDI. Então a imensa maioria do portfólio é atrelada a IPCA. Os FIIs que ele possui, 34,5%. E o devedor que ele tem maior concentração é o Açaí com 7,1%. O GTS Logística, mais 6, Vince, mais 5,6. E isso aqui me chama a atenção positivamente, porque o fundo não está exposto em nenhum CRI acima de 10%. Na verdade, tudo abaixo aí, até bem próximo a 7% sendo o limite máximo. Isso aqui pra mim é bem interessante. Então, dessa vez eu optei por trazer um vídeo mais curto do CPTS. Eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, se inscreva nos canais alternativos aí, ajude-nos a chegar aí aos mil inscritos e monetizar o canal. A Mudicas e a Mufiagro, o link dos canais vai ficar no comentário fixado. Por favor, deixa o like e comenta pra nós. Você é cotista do CPTS? Você acha ele um bom fundo imobiliário? Pra mim, ele é um excelente fundo, apesar do risco de alavancagem que ele possui. É um risco que tem que ficar de olho, tem que ficar acompanhando. Mas eu acredito ser um bom fundo, sim. Ele é bem estável, tem pouca oscilação, né? Então, eu gosto do resultado entregue pelo fundo. Por favor, comenta pra nós aí, o seu comentário é muito importante pro crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Ajude-nos a alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Tá difícil, mas eu conto com vocês. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Faça-nos um pix pro canal de qualquer valor. Essa doação vai nos ajudar imensamente. Amuinveste.com, desde já agradeço imensamente. E se quiser estruturação de carteira, consultoria, mentoria, auxílio, manda um e-mail pro canal amuinveste.com que a gente explica melhor sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Wheeee! 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 Artlist.io Music Licensing Reimagined Artlist I.O. Music Licensing